Música Agora nós vamos falar sobre outro caso que está sob investigação aqui na Câmara, mas neste caso a investigação é feita pelos próprios vereadores, eu estou falando da CPI da Saúde. A novidade é que a Polícia Civil vai abrir inquérito para poder apurar as 17 mortes, a causa das 17 mortes que ocorreram no Hospital do Câncer Alfredo Abraão, aqui em Campo Grande. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público Estadual. Delegado, quando se envolve a polícia, subentende-se então que está sendo investigado um crime. Neste caso é para ver isso, se as mortes que aconteceram, elas foram de natureza criminosa? Boa tarde. Boa tarde. A intenção dessa investigação que vai ser iniciada pela Polícia Civil é todo o fato que é indício de crime, o órgão competente para realizar as investigações é a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Diante disso, essas informações colhidas através do Ministério Público foram encaminhadas à Delegacia Geral, em que foi então solicitada essa oração de um inquérito policial para averiguar realmente se houve algum indício de crime relacionado a essas mortes aí no Hospital do Câncer. Delegado, durante as investigações a gente sabe que foram apontados casos de medicamentos que foram alterados. Quando existe esse tipo de medicamento no tratamento para a quimioterapia, ou então se coloca outro de pior qualidade, isso pode se dizer que é classificado, aliás, como um crime doloso quando há a intenção de matar essa alteração de medicamento? Na verdade, como o inquérito iniciou-se essa semana, qualquer informação que a polícia vier dar nesse momento pode prejudicar as investigações. Então, com relação a fatos relacionados diretamente às mortes, no decorrer das investigações, que a gente poderá responder essas questões. Outros hospitais poderão ser investigados pela Polícia Civil? A partir do momento que você estoura o inquérito para apurar crimes, se no decorrer das investigações suscitarem outros órgãos ou outras pessoas envolvidas, com certeza é papel da polícia também apurar essas outras ramificações que houverem no decorrer da investigação. Como está no início ainda, é uma investigação complexa e a Polícia Civil tem a cautela, então, de não solicitar para repassar algum tipo de informação, até porque pode prejudicar as investigações que irão ocorrer no decorrer do trâmite legal do inquérito. Qual será o primeiro passo, delegado, desta investigação? Vocês começam por onde? Na verdade, com o inquérito estourado, vamos analisar as informações recebidas para a gente traçar as linhas de investigações que serão tomadas. Possivelmente, pessoas vão fazer, vocês vão ouvir pessoas, vão prestar depoimento? São várias linhas de investigação, conforme eu disse. No decorrer da análise dos documentos, se necessário for inquirir pessoas, isso ocorrerá, com certeza. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas informações. O inquérito tem um prazo de 30 dias para ser concluído, mas pode ser prorrogado. Isso por conta da complexidade, como mesmo disse o delegado. Glaura. Obrigada, Jacqueline.